E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago mais outro vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como mexer no plugin Funderline Reset Mina. Quer deixar bem claro que os créditos do dono do plugin é do Leo Desenvolvedor, deixa eu clicar aqui e mostrar aqui o vídeo dele que já está rolando aqui no fundo pra mostrar pra ele. Lembrando que o link pro download e o link do vídeo vai estar na descrição do vídeo, então todos os créditos é pra ele, pra não ter nenhum problema. Estarei fazendo dois vídeos dele então, né? Estarei fazendo sobre esse plugin aqui, estarei também fazendo o fragmento, né? Que o cara ganha, eu acho que é fragmento e outro lá da mina, que você ganha coisa na mina, mais ou menos isso que eu vou liberar, tá bom? Aqui vocês vão entrar aqui na descrição dele, tá? E vão procurar em download, tá lá no Mediafire. Quem quiser contratar ele, tá ligado? Tipo, aqui vai ter as redes sociais dele, aqui tem o Skype no caso, né? Eu acho que nenhum usa mais Skype, se pá, ele tá utilizando mais Discord. Então também, fico com o vídeo aí do Leo. Leo, entra lá no grupo do Zapcraft, tá? Tô bebendo coca aqui, tá? Leo, entra lá no grupo do Zapcraft, você vai ser bem-vindo lá, a gente vai lá dar a sua tag, beleza? Só que, prova que é você, beleza? Senão vai ter lag que você tá passando por você. Aproveitando também, quero fazer aquela divulgação marota lá do grupo do Zapcraft, galerinha. Galerinha, é o seguinte, é isso aqui o grupo do Zapcraft, pra quem não tá ligado, esse grupo aqui é um grupo de javas, onde a galera divulga servidores, plugins gratuitos, plugins craqueados, a galera tira dúvidas sobre plugins, é praticamente uma gameboard, tá? Só que um pouco mais privada. Então vocês podem entrar aqui, tá? Nós temos aqui os desenvolvedores, nós temos os scripts, nós temos a galera que constrói, eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Nós temos a galera que constrói, deixa eu ver aqui, ó. Deixa, cadê? 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 Aqui, ó. Construções oficiais, você pode chegar aqui, ver as construções, se você também for um construtor, se você acha que é um bom construtor, entra aqui no grupo, você pode perceber, bate papo com os construtores, pedindo que a galera sempre pede, pedindo de construções e por aí vai. É só vocês entrarem no grupo, se você também quiser livrar algum plugin seu, tem plugins grátis aqui, né, que a galera sempre libera, plugins craqueados, vocês podem perceber que esse carinha aqui sempre tá liberando plugins craqueados, e pronto, é só isso eu acho, né, pra falar, mas vamos lá. Depois de vocês terem feito o download do plugin do Léo, vocês vão em plugins, vão arrastar ele pra aqui, pra dentro, e vão clicar no F Underline Minas. Eu vou dizer pra vocês que o Léo, Léo, né, o Léo Dev, ele faz cada plugin simples, que não pesa muito no servidor. Eu estou utilizando o F Vender, que eu acho que eu vou fazer vídeo dele daqui a pouco, e o F Underline Fragmentos. Três plugins maravilhosos dele, tá? Então, já estou logo avisando aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá clicar no F Underline Reset Minas, config, nas configurações, vai bem simples. Aqui você pode deixar o efeito, toda vez que, quando o play quebra o bloco, e quando ele dropar novamente, quando o bloco voltar, ele vai dar um efeito. Um efeito, é um efeito visual, e um efeito sonoro, um sonzinho. Então, deixa atrás se você quiser. Esse aqui é o tempo de resetar a mina, no caso, tá 45 segundos. Se você quiser colocar o reset a cada um minuto, você coloca 60, tá? Aí, no caso, são os mundos que ele vai funcionar, as minas, tá? Eu aconselharia muito que vocês colocassem um muro chamado minas, e vocês colocassem as minas lá todas dentro desse muro. Por quê? Se você colocar, se spam, como na mesma forma que eu estou fazendo aqui, se um play colocar um bloco no chão, que não esteja protegido esse local, sempre vai aparecer aquele mesmo bloco naquele mesmo local. Então, vai ser um inferno pra você apagar, resumindo. Logo aqui embaixo, aqui são os ID que vai dropar, que os blocos vão voltar. Pra quem não tá ligado, existe um site chamado ID Minecraft. Deixa eu entrar aqui, pra vocês verem. Vocês vão clicar no Google, vão colocar ID Minecraft, vocês vão clicar nesse primeiro site. Nesse primeiro site, existem todos os ID do Minecraft, todos os blocos do Minecraft. No caso, eu botei pra resetar o número 1, que no caso é o pedregulho, é a pedra, né? O pedregulho. E botei pra spawnar também o carvão. Aqui, o carvão é 16. Então, no caso, eu botei pra aparecer esses aqui. Só que é o seguinte, eu vou fazer uma troca. Temos o 126, o 129, é 129. Deixa eu ver o que é o 129. O 129 é a esmeralda. A esmeralda, eu acho que vai ser lá na frente da mina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um novo bloco. O Iron. Deixa eu ver. É, Iron. Iron. Pronto. Iron. Desculpa com... Pronto. Eu vou colocar o bloco, tá? Tem que ser o bloco, tá? Vocês vão pegar o bloco que você vai querer que ele spawne. Vamos pegar o 14. 14 e 15, beleza? Vocês vão clicar aqui. Traço, dois pontos... Coisa, né? Aspas. Faz a mesma coisa. E 15. Então, no caso, eu coloquei dois blocos pra ele spawnar. Toda vez que um play quando quebra, vai voltar esses blocos. Então, essas foram as configurações bem simples. Então, eu logo avisar que não tem tradução ele, assim, tradução que você queira, tá? Eu acho que tem um comando pra dar reload no servidor. No caso, reload no plug, né? Mas, não estarei utilizando. Porque eu não sei. Desde quando eu vou carregando aqui. Vou beber um pouco de coca. Beleza. Bebi um pouco de coca. Deixa carregar um pouquinho. Caregou. Vamos lá entrar no servidor, que eu estou configurando. Entramos no servidor. Vocês podem perceber. Tô de boa, GG. Agora é o seguinte. Eu vou ativar aqui o chat que eu tinha desativado. Comandos, beleza? Vamos colocar Game Mod. E vamos lá na mina, que eu potei pra spawnar. Lembrando que esse FPS que tá caindo é porque eu tô gravando tela. Beleza? É o seguinte. Se eu quebrar esses blocos aqui, ó. Eles vão spawnar. Então, é só esperar um pouquinho, ó. Todos esses blocos que eu tô quebrando aqui, ele vai spawnar. Tá bom? Vamos quebrar muito bloco aqui, ó. Beleza? Ok, ó. Tô quebrando muito bloco. Vocês podem perceber. Ah, esse plugin fragmento também é do Leo, tá? Então, eu já estou logo avisando. Então, o que que vai fazer? Eu vou esperar, sei lá, 45 segundos, tá? Que ele vai começar a colocar os blocos. Temporalmente, como ele vai colocar. Eu vou fazer aquela divulgação novamente. Aproveitando, eu vou falar sobre a inauguração do Red MCM. Que eu tô quase esquecendo. Galerinha, logo, logo vai ter a inauguração novamente do Red MCM. Aconselho todo mundo a vocês participar. Sábado agora vai ter a inauguração, tá? Convido todo mundo a vocês participarem. Vai ser muito bom, realmente. Tipo, velho. Vai ter Skawar. Vai ter Rank Up. Vai ter Criativo. Mano, vocês tá vendo, ó. Que começou a carregar os blocos, né, ó. Tá vendo, ó. Tá carregando todos. Todos os blocos que eu quebrei. Ele vai aparecer. Mas voltando a falar sobre o Red MCM. Então, vai ter, ó. Pra vocês terem ideia. Vai ter facção. É, Rank Up. Skawar. E Criativo, tá? São esses três. São os quatro servidores pra vocês jogarem. Então, mano. Entra agora lá no servidor, tá bom? Aqui. Vamos pegar os dois blocos que eu coloquei, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou quebrar esse bloquinho. Vou colocar isso aqui. E esse aqui eu vou quebrar aqui. Eu vou fazer uma lista aqui. De caminhos aqui. Eu não sei se ele vai trocar. Tá? Não sei se ele vai quebrar esses blocos que eu coloquei no lugar desses aqui. Vamos ver que não. Tomara que não. Tá vendo que eu coloquei isso aqui em cima, né? Olha só. Como eu coloquei um aqui em cima. O que que vai acontecer? Ele praticamente vai spawnar novamente. O bloco que tava ali em cima. Ele vai spawnar novamente. Tá ligado? Então, eu aconselho realmente vocês. Pensar direito onde vão colocar os blocos, tá? E pra vocês quebrarem o bloco. Vocês tem que dar stop no servidor. No caso, quebra, dá stop e volta com o servidor. Vamos ver se por acaso vai resetar. Se não, eu vou quebrar esse chão aí. Ó, tá vendo que... Tá vendo que ele praticamente, ó... Ele tá substituindo os blocos que eu coloquei. Então é o seguinte. Ele colocou os blocos... Ele quebrou os blocos que eu coloquei. Então eu vou colocar tudo aqui em cima. Todos os blocos aqui em cima. Beleza. Então, no caso, ó... Coloquei aqui em cima os minérios. Tá vendo? Ele spawnou novamente. Tá vendo o que eu quebrei aqui? Eu coloquei aqui os minérios. Beleza? Eu vou quebrar aqui, ó. Quebrei. E vamos quebrar isso aqui também. Então eu vou quebrar isso aqui também. E vamos esperar mais alguns segundos. Lembrando que 45 segundos pra ir spawnar novamente. Então vocês podem até diminuir. Se vocês quiserem, pode diminuir. Mas volta. Clarinha, entra lá no Red MCM. Logo, logo vai ter inauguração. Sábado agora. Eu acho que amanhã eu vou fazer vídeo falando sobre esse servidor. Do meu servidor novamente. Cara, resumindo. Todos os blocos que estão lá naquele servidor estão aqui no canal. Então pode ficar de boa. Entra no grupo do Zavcraft. Tem muitas divulgações que eu tenho que fazer aqui no canal. Logo, logo estarei fazendo a parte 2. Do como criar um saidor de rank up, pra falar a verdade. Então, beleza. Eu acho que já vai começar a dropar. Vocês estão vendo? Estão dropando lá, ó. Tá dropando. Dropou aqui também, ó. Chegou e vai dropar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o plugin. Aconselho vocês muito a utilizarem. Porque primeiro é que ele não gera lag no seu servidor, tá? Já começa daí. Segundo. É que praticamente ele só deixa as posições do bloco sal. Então, no caso, fica mais fácil. Ele não vai gerar aquele lag miserável no Minia Reset. Que pra quem não tá ligado, o Minia Reset, quando ele reseta, ele dá um lag miserável. Pesa muito o servidor e estraga. Vamos dizer assim. Mas o link pra download vai estar na descrição, tá? O vídeo do dono do blog também, tá? Ó, pra você tirar um bloco. Vamos dizer, eu não quero que esses blocos apareçam, tá? É só você ir dar stop no servidor. Aqui, salve. As stop. Pronto. Que praticamente tira os blocos, tá? Então, é que tenha gostado. Se você gostou, não gostei. Se inscreve no canal. Não esqueça de avaliar. Se for você, comentar. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho